O meu pessoal do Neto, o meu ganho de fazer bola, muito obrigado! Agora vai rolar assim, só vamos comer, preparando o batizado. Você não sabe o valor que a capoeira tem, Ela tem valor demais, vê se segura a rapaz, Você não sabe o valor que a capoeira tem. Você não sabe o valor que a capoeira tem, Ela tem valor demais, vê se segura a rapaz, Você não sabe o valor que a capoeira tem Um dia a capoeira era ali a vida Tirou você na miséria e transformou Os meus amigos capazes de te dar ajuda na vida Quando precisou de ver a vida Você não sabe o valor que a capoeira tem Você não sabe o valor que a capoeira tem Ela tem valor demais, que te segura, rapaz Você não sabe o valor que a capoeira tem Um dia um grande amigo ele me disse assim Vamos jogar capoeira, vamos lá brincar Muita gente conhecida, aí foi que eu disse Minha capoeira ela veio pra mim ajudar Você não sabe o valor que a capoeira tem Você não sabe o valor que a capoeira tem Ela tem valor demais, que te segura, rapaz Você não sabe o valor que a capoeira tem Você não sabe o valor que a capoeira tem Ela tem valor demais, que te segura, rapaz Você não sabe o valor que a capoeira tem Ela tem valor que a capoeira tem Ela tem valor demais, que te segura, rapaz Você não sabe o valor que a capoeira tem Ela tem valor demais, que te segura, rapaz Você não sabe o valor que a capoeira tem Você não sabe o valor que a capoeira tem Ela tem valor demais, que te segura, rapaz Você não sabe o valor que a capoeira tem Você não sabe o valor que a capoeira tem Ela tem valor demais, que te segura, rapaz Você não sabe o valor que a capoeira tem Você não sabe o valor que a capoeira tem Você não sabe o valor que a capoeira tem